Música Yeah! Fala galera, é o Econsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de BNG Drive Tem muito tempo que eu não trago, tá ligado? E a galera tá aqui, mano, rachando a taquara na The Live Lembrando vocês que eu estou na The Live, tá? Todos os dias, às 15 horas da tarde, até mais cedo Então não te esquece de deixar o like, se inscrever e vir cá seguir a gente, beleza? Mano, eu tô fazendo essa gravação e tô tentando passar esse labirinto aqui, tá ligado? De furgão Não vai sair bom, eu acho que não vai dar bom, vou tentar na primeira pessoa pra ver qual é E vambora, eu tenho que passar três checkpoints, mano Eita, a roda já foi A roda já foi Mano do céu, eu consegui subir ali em cima uma vez só e nem tava gravando Tá ligado? Vambora, eu acho que vai dar bom Aí Mano, é difícil controlar esse carro, mano Jesus, toma conta Eu vou fazer alguns desafios hoje aqui, mano Beleira Olha onde é que eu garrei, véi Ah, mano Pera aí, pera aí Tô indo Vou dar rage nesse negócio hoje aqui, véi Porra Não cai de lado, não Véi, eu consegui subir ali uma vez só, mano Como é que pode? Não, pera aí Agora vai Vamos sair de segunda Acelera, acelera bem, acelera Mano, finalmente eu passei Mano, finalmente eu passei Não, vou tentar, vamos lá, eu tô sentindo que vai dar bom Vai dar nóis, vai dar nóis Aham Beleza Não passo nali não, véi Ou será que eu tenho que descer? Acertou Eu não sei, mano Pera aí, vamos lá Eu, a gente já conseguiu passar a primeira É só ter, calma É só ter paciência Ó, e tem que ser bem pé Ela cata muito pneu A lasqueira Eu vou descer aqui, ó Assim, ó Eita, boa Funciona não Ah, não, aqui, ó É, já não tá funcionando mais não Já não tá funcionando mais não Já era Pera aí Mano Essa daqui eu tenho que passar Não é possível Se eu jogar a terceira ali, dá ruim Se eu jogar a terceira ali, eu vou pro Todd Pera aí É só a gente, ó É segundinha até chegar lá em cima Vamos lá Falei que é segundinha até chegar lá em cima Véi, não choca a terceira não Filho do jumento Bora, vai Beleza Mano, eu vou fazer outra fase Pera aí Não, eu vou fazer outra fase rapidão Vai dar bom Eu tô sentindo É só a gente prestar atenção Tá Aqui, ó Tem várias fases legal pra gente fazer Eu tenho que fazer essa daqui mesmo Aqui, ó Tem uma fase de caminhão Ixi, eu tenho uma fase de eu sendo polícia Vamos dar uma olhada nessa fase aqui Beleza Policial Eu tô de polícia Porque o carro nem carregou pra mim aqui De tanta emoção Eu sou o xerife do bagulho Beleza Experiente Eu sou um cara experiente Nós vamos atrás de quem? Nós vamos atrás do pó quebrando? É Esse vai pro Microsoft bolado Vai Aí, ó A viatura tá louca A viatura é automática Tá bom Vamos atrás Olha lá Eu tenho que parar o cara Mas eu não chego atrás Na frente do cara, véi Vamos lá Nossa, mano Não tinha uma viatura melhor, não? Não Não sei nem pra onde é que o cara foi Ah, viatura da mulher Tia vira Filha da unha Nossa, mano Que viatura xoxa Não sei nem pra onde é que... Olha lá Tô vendo o cara Tô vendo Só nós embora Só nós embora Aí, ó Virou Já bati Onde é que o cara foi? Não vi É pra lá de cá aqui, foi? Nossa, mano Não tá virando, não É, foi pra cá Vamos atrás Vamos atrás Viatura Tá parecendo um bambolê, mano Como é que vai atrás de um carro Desse jeito? Não vira, mano Não sei nem onde é que o cara tá, véi Não tem um R de rapidão, não Cadê o cara, véi? Vira, filho do cabunhão Aê Não tem um nitro nessa porra, não? Não Ah, toma na prega Toma na prega Não, não, não 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 dá aí Foi pro saco Pronto Não tem como Que não vi o cara, véi Não vi o cara, não Falar que você quer ouvir É mentira Mentira Não vi o cara Aqui, ó Destruição derby Temos aqui, ó Temos arrancada Temos interseção Aqui, ó Cadê os polícias? Eu gosto de evento de polícia Cadê os de polícia? Cadê o evento? Tá a polícia aqui Aqui, ó Será que esse aqui? Aqui, ó Esse aqui pelo menos Eu acho que é mais potente Esse aqui pelo menos Eu acho que é mais potente Não dê rage, não, irmão Eu tô tranquilo aqui Vocês não falam que eu tô dando rage, não Que eu vou Eu vou rodar maior Nesse negócio aqui, irmão Entendeu? Tô dando rage, não Tô de boa Tô só tentando entender Como é que é o negócio aqui, véi Entendeu? Aí Eu acho que agora vai Agora Tá Eu sou polícia de novo Só que pelo menos O carro aqui agora é turbo, né? Agora pelo menos O carro é turbo Vambora Eu não sei nem o que tomei É que troca de câmera Peraí Ah, agora Agora eu acho que vai dar mal Aham Ih Pelo menos agora anda, né? Oi É Tipo, anda mesmo Literalmente Tá andando Eu vou botar na terceira pessoa Que aí eu fico vendo Mais ou menos Como é que é o carro Peraí Agora vai Sim Oi Rodei, rodei Não, não Peraí, peraí Rodei Rodei É tração traseira Esse de Mercúrio aqui Bora, bora E em Rodei Respeita rapaz Respeita Sou polícia rapaz Só tava na cara Rapaz Gostei desse cenário aqui Gostei Gostei desse cenário Se você quer ver outro cenário Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho, beleza? É nóis